Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriarte Sem Crochê. Desde já eu te peço teu like. Deixa um like aí pra mim, pessoal. Se você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Deixa aí um comentário, tá, pessoal? Isso vai me ajudar muito. Agradeço a todos de coração. Esse vídeo eu trago pra vocês três novos modelos de pano de prato com aplicação de flores em crochê pra estar inspirando vocês, tá? Pra vocês estarem fazendo modelos aí pra vender, pra presentear nesse Natal. Aí eu fiz esse modelinho aqui. Olha que lindo! Olha só que graça! Amei o resultado! Eu tô ficando viciada nesses modelos de pano de prato. É uma terapia, né, gente? E fica tão lindo! Aí eu resolvi trazer esse modelo pra vocês, tá? Se vocês quiserem copiar, pra fazer pra vender. Olha só que graça! Aqui no canal já tem um passo a passo dessa flor, tá? Olha que lindo! Aí como vocês já sabem, eu acho que já sabem, né? Eu compro o pano de prato todo branco, aí eu vou fazendo aplicações das flores, das folhas, do botão. Eu acho que fica um pano de prato de luxo, tô esquecendo um pouco aqueles panos de prato com estampa pintada, porque às vezes você compra o pano de prato e não vem uma estampa viva, sabe? É uma cor viva. Então eu resolvi aplicar essas flores. Aí eu fiz esse modelo aqui, ó, que lindo! Azul, é como falo, azul caneta, né? Aí eu coloquei essa flor, florzinha amarela pra chamar um pouquinho a atenção. Aí tem aqui o outro modelo aqui, ó, um outro azul. Olha só que lindo! Deixa eu abrir aqui a imagem, ó. Aí coloquei aqui três flores, olha que flor linda! Coloquei aqui as borboletinhas, e aqui eu vou ter um raminho de flores. E faço um bico bem simples, como já tem a estampa, como já tem as flores, né, aplicação das flores, eu faço um bico bem simples. Olha que lindo! Tremi um pouco aqui a câmera. Olha, gracinha! Vocês podem estar fazendo na cor vermelha, eu acho lindo vermelho. Aí fazem colorido. Aproveita aí as sobras de linha, gente. A gente tem tanta sobra de linha, né? Cada trabalho que a gente faz sobra tanta linha. Então vamos aproveitar pra estar fazendo esses panos de prato pra vender agora, no Natal. Eu já tô começando a fazer a produção pra vender no Natal. Já tô deixando aqui, esses três aqui não são encomendas. Eu já estou fazendo já pra deixar pro Natal, quando alguém me pedir. Aí eu já tenho aqui guardado. Olha que lindo! E tem um outro modelo aqui. E tem um outro modelo aqui. Olha só esse modelo aqui. Eu também achei lindo. Ele é aquele Anne brilho. Olha que lindo! Olha o detalhe, olha o brilho. Achei lindo também esse aqui. Pra quem quer uma cor assim mais discreta, né? Não muito chamativa. Olha só que graça! Aí eu vou tá fazendo mais modelos. Eu vou tá aqui trazendo pra você, pra inspirar vocês, tá? Pra vocês estarem copiando, se vocês quiserem, tá? E vou fazer muitos panos de prato pra guardar pro Natal. É esse os meus planos. Pra quando a cliente me pedir, eu já tá aí com vários modelos, cores, pronta aí já pro Natal. Porque dezembro, né gente, já é semana que vem. Tá pertinho do Natal, então eu já vou deixar vários modelos aqui prontos. Pra quando a cliente pedir, já tá aqui. Olha que lindo! Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like. Faz aí um comentário. Compartilha aí com as amigas, tá? E você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aula. Bye, bye!